A paz e a confusão tá é grande. Por quê? Porque no sábado, na madrugada de sábado pra domingo, foram dois baleados em uma das unidades desse local de entretenimento adulto, né? Sim. De propriedade dessa mulher. Já hoje pela manhã, o ex-companheiro dela foi baleado, foi para o hospital. No hospital, ele tentou fugir do hospital, baleado. Ela chegou até esse hospital também e aí foi uma confusão danada. Chegou a ser conduzida, suspeita também. E rapaz, confusão grande. A gente ainda tá apurando mais informações sobre o que aconteceu no dia de hoje com relação a esse atentado contra o ex-companheiro dela, dela, da proprietária lá, que é a Samara, proprietária desse estabelecimento, e aí o porquê também da condução dela por parte da polícia, já que ela foi lá, possivelmente, pra prestar apoio a esse rapaz que estava altamente alterado, porque ele achava que seria, então, eliminado dentro do hospital. Confusão grande. A gente vai trazer aqui, durante a programação da Meio Norte, buscando, claro, né? Mais informações. Até o momento, a polícia recua nas informações pra gente sobre esse caso de hoje, mas a gente vai buscar e trazer o nosso telespectador. Por enquanto, a gente vai falar sobre o atentado de dois homens que sofreram lá dentro do estabelecimento na madrugada de sábado pra domingo, quando esses rapazes estavam consumindo bebida alcoólica lá, tranquilamente, às três da manhã, e aí, dois algozes chegaram e armados efetuaram disparos contra esses rapazes, que foram socorridos e não correm risco de morte, né? Mas foram muitos tiros que sofreram, inclusive, informação de testemunha de que uma das pessoas chegou com pelo menos duas armas em punho, atirando contra as vítimas. Você vai acompanhar os detalhes na reportagem. Uma pessoa foi assassinada a tiros em uma estrada vicinal conhecida como Outra reportagem Aqui os meninos estão muito bem atentos No último sábado, que dois criminosos invadiram um bordel na cidade de Parnaíba e atiraram contra dois clientes que já estavam no estabelecimento. Os homens foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo em uma tentativa de duplo homicídio. O bordel fica localizado na rua Anísio Neves, no bairro Ceará, na cidade de Parnaíba. A polícia militar informou que as vítimas bebiam no interior do bar, quando os dois homens, acusados do crime e ainda não identificados, estavam encapuzados e chegaram se aproximando das vítimas, já efetuando os disparos. Depois de terem sido baleados, as vítimas receberam os primeiros atendimentos médicos com os profissionais do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi ao local e conduziu os dois feridos ao hospital. No caso, duas vítimas, foi alvejado o uso de arma de fogo, onde dois indivíduos chegaram a pé, adentraram o estabelecimento, lá onde se encontrava, no caso, as vítimas. E era cliente no momento do estabelecimento, onde foram alvejados com vários tiros. Deu para perceber uma vítima? Levou aproximadamente três a quatro tiros, braço e abaixo, na região da barriga, né? E o outro, dois tiros, braço e barriga, né? Aí, a princípio, é que o SAMU socorreu aqui as vítimas, né? E, até o momento, disponhido aqui os autores. No caso, eles chegaram a pé encapuçados. O primeiro, no caso, duas armas em punho, segundo o relato aqui das vítimas, que é possivelmente 38, né? E aí, chegaram já atirando, no caso das vítimas, os clientes encontravam aqui no estabelecimento comercial. Olha aí, viu, Luiz? É, ela tem, ainda tem os dois estabelecimentos, o de Parnaíba e de Luiz Corrêa? Três. Três, né? Três. Esse aí foi aonde? Sítio, Sítio e BIT. Sítio, Sítio e BIT. Foi aonde esse aí? É. No Sítio. No Sítio. No Bairro Ceará. Ah, dentro de Parnaíba mesmo. Bairro Ceará. Onde eu funcionava ali, próximo Asa Branca. Não, eu não conheço. Você conhece menos. Eu não conheço. Eu não conheço esses ambientes, eu não conheço. Eu nunca, eu tinha um Del Rey Branca, eu nunca andei nesses ambientes aí, quando eu morava. Nunca, já não. Em Parnaíba. Eu e meu amigo, eu darci. Segura, Mesquita, segura só um seguninho que eu volto. Ei, Luiz. Pois não, pois não. Tá meio perdido aí ainda, é feito do Arraiá da Brisa, não é? Pois é, diz que lá, meu amigo, não queira saber da fofoca que rolou lá não. Lá foi confusão demais, lá foi cachaça. Lá, eu não posso nem dizer a metade. Imagina se eu falasse o todo o que aconteceu nesse Arraiá. Mesquita, segura só um segundinho. Segura só um segundinho que eu volto já já com você. Vou trazer imagens do Guilherme Baleado. Pois não, conclua. E da Samara sendo conduzida. Já já vou trazer. Você quer que eu traga logo? É, pode concluir logo esse caso aí. Pode concluir. Pronto. Hoje tá aí, olha só. Hoje foi então baleado na casa dele. Foi procurado por criminosos que invadiram a casa. Mas esse rapaz aí, o Guilherme, ex-companheiro da Samara, dono aí desses estabelecimentos, foi atingido acima do olho, né? E aí tava desse jeito. Não queria socorro, achando que seria então executado, os criminosos fossem buscá-lo lá no hospital. Então teve polícia e em seguida a Samara chegou e a polícia acabou conduzindo ela também. Essa foto que a gente tem da Samara no momento em que conversa com o policial, e aí depois ela é conduzida, acredito que por ser testemunha de algo, não sei, a polícia não soube ainda precisar informações do que teria sido a motivação da condução dela, da empresária, para a delegacia central de flagrantes nesta manhã aqui no litoral piauiense. Então é uma história ainda um pouco confusa, por conta desse atentado contra esse rapaz, dessa movimentação na delegacia, desse desespero dele para não ser assassinado nem dentro do hospital. Então a gente vai apurar tudo isso e trazer durante a programação da Rede Meio Norte mais detalhes. Luiz? Acerto, Mesquita, segura que eu volto já já. A empresária que você se refere aí também, muita gente não sabe, ela trabalha com carne, né? Carninha pequena. Daqui a pouco eu volto para trazer essas informações aí, outras informações direto lá do litoral. Fica bem aí, Mesquita.